Eu não sou o que acontece comigo, eu sou o que eu escolho ser. A triste realidade da maioria dos seres humanos é apenas isso. A maioria das pessoas acreditam que são o que acontecem com elas. A maioria das pessoas se valoriza por seu passado, por suas conquistas e por como as outras pessoas o veem. Mas não somos nada disso. Como diz Jung, nós somos o que escolhemos ser. Estamos sempre a uma decisão de distância de uma vida completamente diferente. O que nos acontece nunca é uma escolha. Mas como nós escolhemos nos sentir sobre o que acontece, é sempre nossa escolha. Como decidimos responder às circunstâncias da vida é uma escolha. Quem decidimos ser em cada momento, inclusive nas adversidades, determina a qualidade da nossa vida. Deixe seu passado para trás e decida hoje, agora, quem você será daqui para frente. Até você tornar o inconsciente, consciente, ele vai direcionar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Por que coisas ruins acontecem comigo? Por que eu só atraio pessoas desqualificadas? Porque nada dá certo. O inconsciente, ou melhor, o subconsciente, controla quase todo o comportamento humano. Quase toda atividade cerebral acontece em um nível subconsciente. O problema é que a maioria não entende esse princípio básico. E vivem no piloto automático repetindo as mesmas reações e respostas. E muitas vezes repetindo os mesmos problemas. De novo e de novo. Einstein disse. Até mudar as reações, respostas e ações, você não verá resultados diferentes em sua vida. Até que você saiba por que está agindo de certa maneira. Até aprendermos por que nos sentimos de uma certa maneira, em uma base consistente, não seremos capazes de nos sentir melhor de forma consistente. Você precisa dar um passo atrás e examinar a sua vida. Examine-se quais sentimentos, comportamentos, hábitos e ações estão rodando no piloto automático. Ilumine sua consciência. Comece mudando seus hábitos conscientemente. Com repetição, você reprograma esses novos hábitos, sentimentos e comportamentos em seu novo programa subconsciente. Melhores hábitos, melhores reações, melhores resultados. Até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão da mera existência. Mesmo uma vida feliz não pode existir sem uma medida de escuridão. E a palavra feliz perderia o sentido se não fosse equilibrada pela tristeza. É melhor levar as coisas à medida que elas vêm. Com paciência e equanimidade. A menor das coisas com um significado vale mais na vida do que a maior das coisas sem ele. Sem o contraste da tristeza, a felicidade não existe. Sem a escuridão não há luz. Uma vida feliz não é uma vida sem tristeza, sem miséria, falhas ou problemas. Uma vida feliz, uma vida plena, é uma vida com significado. Se você tivesse em seu poder cada centavo do mundo e todos os bens materiais que deseja, ainda assim não lhe daria garantias de felicidade e certamente nenhum significado. Você não precisa de coisas, dinheiro ou posses para ter significado. Mas o significado faz parte de uma vida rica. Com significado e propósito em sua vida, você pode enfrentar os inevitáveis desafios da vida sem medo. Com significado e propósito em sua vida, você pode deixar o passado para trás, pois há sempre um futuro melhor. Significado e propósito lhe dão razão para se levantar de manhã. Entusiasmo para seguir seu dia, vontade de viver. Acende uma luz na escuridão do seu ser. Descubra quem você é. Desenvolva uma vida com significado e propósito. E aceite todos os desafios inevitáveis que surgirem em seu caminho. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são em si mesmas. O que quer que aconteça em sua vida não é realidade, mas sim a sua interpretação da realidade. Em um dos seus melhores dias surge um desafio. E você lida com isso com presença, com confiança, com competência. Com isso o desafio desaparece. Talvez até se transforme em uma bênção. Você terá um novo entendimento. Em um dia ruim, o mesmo desafio aparece. E inconscientemente você reage com raiva. O desafio se transforma em um grande problema. Consequentemente afeta sua vida, criando outros problemas ainda maiores. O que tornará a vida um fardo. O que aconteceu se você já provou ser capaz de superar desafios iguais? Entenda que o segredo é como você reage. Todos passamos por momentos ruins. É como reagimos que torna o problema fácil ou difícil de resolver. Problemas desaparecem diante de nossa reação. Não é como as coisas são, mas como as vemos. Podemos ver beleza em qualquer coisa. E feiura em qualquer coisa. A questão é, o que você escolhe ver? Pensar é difícil. Por isso a maioria julga. Dê um passo atrás e se observe julgando. Isso não é tarefa fácil. Porque nós todos queremos pensar em nós mesmos como bons seres humanos. Mas você deve se apropriar de seu julgamento. Tanto quanto as outras pessoas. Julgando pessoas, julgando circunstâncias. Quem você julga? Já houve um momento em sua vida em que você julgou uma pessoa ou uma situação e então percebeu que estava completamente errado? Acho que todos nós já vivemos essa experiência. Nunca devemos julgar uma pessoa ou uma situação onde não há fatos. Se nós não sabemos, devemos aceitar não sabemos. E esperar pelo melhor. Nós realmente escolhemos como vemos tudo. E tudo pode ser visto através de uma lente positiva e otimista. Se essa for nossa intenção. Sua visão só ficará clara quando você puder olhar para dentro de seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Aqueles que olham para fora, para os outros, para a sociedade, em busca de uma indicação de como devem agir ou se encaixar no mundo, estão perdidos em um sonho. Talvez um pesadelo, uma vida vivida com hipocrisia, será mais aceitável aos padrões da sociedade. Desperte e olhe para dentro, para dentro de seu próprio coração. Confie em sua intuição e seja corajoso o suficiente para viver a vida em seus termos. Não se importando com outras opiniões e julgamentos. O autêntico você, vivendo sua vida autêntica. Isso é despertar. O verdadeiro você, vivendo livre de todas as expectativas e opiniões externas. Conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Quando humildemente aceitamos que todos somos capazes de ter escuridão e que a escuridão está dentro de todos nós, podemos então ter empatia pela maneira como os outros agem. Entendendo que todos estão fazendo o melhor com as circunstâncias de vida que lhes foram apresentadas. Como Maya Angelos disse, se eles soubessem melhor, eles fariam melhor. Todos nós cometemos erros. E para a maioria de nós, quando nos dedicamos, sabíamos melhor, então fizemos o melhor. Não queríamos mais ferir os outros ou a nós mesmos, por meio de nosso comportamento. Aprendemos a lição e seguimos em frente. Para a maioria das pessoas, a escuridão não perdura por muito tempo. Ciente disso, deveríamos ter compaixão pelos outros, pois também cometemos erros. Ninguém é perfeito. E talvez, com as mesmas circunstâncias da vida, não faríamos melhor que o outro. Talvez, se passássemos pelo que eles passaram, não teríamos as ferramentas para fazer melhor do que eles estão fazendo. Isso não significa tolerar qualquer tipo de comportamento. Tudo o que nos irrita sobre os outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Qualquer coisa que o irrite em outra pessoa provavelmente está dentro de você ou dentro de sua sombra. As coisas que mais tememos saem de nós mesmos. Eu sou como um espelho para você. O que o irrita nos outros pode lhe ensinar coisas importantes sobre você. Preste atenção naquelas coisas nos outros que te irritam. Talvez, haja algo que você possa trabalhar em você também. Onde o amor governa, não há vontade de poder. E onde o poder predomina, falta amor. Um é a sombra do outro. e quão urgentemente precisamos de mais amor e menos poder no mundo de hoje. A busca incessante de poder e controle se deve à falta de amor, falta de conexão e empatia pelos outros. Pergunte-se, como você pode deixar de lado sua própria necessidade de poder e controle? E como você pode trazer mais amor, compaixão, compreensão e doação para seu próprio mundo? Não podemos mudar nada até que aceitemos. A condenação não liberta, ela oprime. Você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. Nós vivemos nesse tipo de mundo onde muitas pessoas falam demais e agem de menos. Você não precisa dizer para o mundo ou contar a alguém quais são os seus planos. Você tem que mostrar com suas ações, com seus resultados. Isso é, em última análise, como todos são julgados. mostrando todos os dias quem somos e o que fazemos. Nunca o que dizemos que somos ou o que vamos fazer. Fale menos e faça mais. Deixe a necessidade de validação para trás e seja quem escolheu ser e faça o que se propôs a fazer. Faça o que escolheu fazer e deixe as pessoas certas aparecerem por causa dessas escolhas. O que você aprendeu com Kao Yang? Conte-nos nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.